Pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de gritar, não pare de adorar Levanta os teus olhos e crer Deus está esclarendo os teus sonhos E a tua visão Se calvar, mataram os teus olhos Se enfocaram o teu coração Se lançaram você numa calma E ferir, perder a missão Se pegar, mataram os teus olhos Se enfocaram o teu coração Se lançaram você numa gola E ferir, perder a missão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de gritar, não pare de adorar Levanta os teus olhos e crer Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a procura Recebe a unção O som de ousa O som de conquistar Não desista não O Senhor estamos mais uma vez Para juntos Louvarmos e agradecermos Em nome santo do Senhor E falarmos da grande bênção Da salvação Que Jesus nos concede O amor de Deus Ali na cujo cavalo Quando ele declarou o seu amor Diante de toda a humanidade Dizendo a humanidade Que Deus amou ao mundo De tal maneira Que Deus seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele quer não pereça Mas tenha a vida eterna Esse foi o pensamento de Deus Esse é o pensamento Que todo aquele Que quer morar com o Senhor Na glória E quer residir com o Senhor Nas mansões celestiais Esse é o nosso desejo Espiritual Humanamente falando Quando não temos Às vezes Essa pretensão Porque o nosso corpo Ele tem limitações Mas quando nós Recebemos a visão espiritual Da parte de Deus Nós começamos a compreender As coisas espirituais As esperanças As esperanças Que o Senhor Ele nos proporcionou Através do seu sacrifício Na cujo cavalo Tudo isso é uma esperança viva A esperança nunca morre A esperança está sempre viva Dentro do nosso coração Não basta você Deixar essa esperança Despertar dentro do seu coração O amor Que Deus Dota de dentro De seu Sei Se dentro de sua alma Dentro de seu espírito Fluir o amor de Deus Como ele diz Os dois do Espírito Santo São a benignidade Paz Mancipão Temperança Fé Amor E aí por diante Nós vemos O Senhor Manifestar Os seus dons Espirituais Em nossas vidas Através de recebermos Esse amor Tão maravilhoso Da parte de Deus Tudo acontece Porque Gera esse amor Dentro do nosso coração Se é qualquer Seria impossível Deus operar Um milagre Em nossas vidas É impossível Deus operar Um milagre Na igreja Se não existiu amor Se não existia concórdia Se não existia união Deus não pode fazer nada Se não existe amor Naquela vida Quando o Senhor ali Espeçou o mandamento O maior mandamento O Senhor O Salvador Jesus Cristo Para a humanidade Amarás a Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento Que o segundo mandamento Semelhante a este Amarás ao próximo Como a ti mesmo Deus só pode operar Um milagre Em nossas vidas Através do amor O apóstolo Paulo Foi muito claro No capítulo 11 Do capítulo 13 1 Coríntios capítulo 13 O apóstolo Paulo Falando do amor Do amor Da caridade E Deus só pode Desprestar o poder Dele As manifestações Do poder Miraculoso De Deus Aqui na terra Quando nós Queridos Estamos No amor De Deus Em nossas vidas Viver no amor De Deus Em nossas vidas Sem viver o amor De Deus É impossível Deus é o pior milagre É impossível Queridos O apóstolo Paulo Foi claro Com isso Mas vamos olhar O Senhor E nós vamos Falarmos Desse Desse milagre De Deus Que é o amor De Deus Que ele se expressa Na sua vida Aqui na terra Morrendo por nós Na cruz do mal Deu seu sangue Precioso Para nos conceder Como ele diz O sangue de Jesus Nos purifica De todo pecado Então seu sangue Precioso Nos concede A purificação A justificação De nossas vidas Diante de Deus Olha Seja dado O nome do Senhor Mas assim Estamos Vamos olhar O Senhor Pedindo a sua direção Que ele nos ajude A nós Espeçarmos Conforme o seu querer E a sua vontade Aqui na terra As suas palavras O Evangelho Que é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Então nós estamos Crente disso Que o Evangelho Tem esse poder O amor de Deus Espeçado no Evangelho Tem esse poder De operar um milagre Nas nossas vidas De cura De salvação De libertação Tudo isso Por causa O amor de Deus Em nossas vidas Queridos Aí ele opera Milagre Mas chega numa igreja Onde está ali a desunião O irmão contra o outro Aquela indivinizada Deus não pode operar Em uma igreja O amor dele Num lugar desse Onde não há união Como Deus vai operar Um milagre Num lugar desse Onde um está Brigado com o outro Em discussão Em atitude com o outro Aquela desunião Aquela desunião Dito da igreja Como é que Deus Vai operar um milagre Numa igreja dessa Porque a igreja É o conjunto De todos aqueles Que adoram o Senhor E salvador Quando há união Dessa vez ele acertou Uma laranja verde Contamina todas as outras Laranjas Não é assim Então se Se o lugar As pessoas não estão em união No amor de Deus Ele não pode operar Um milagre De salvação De cura De libertação E as pessoas Até se convencem Do evangelho Mas às vezes Não é aquele evangelho Genuíno Puro É o evangelho Que tem lá As suas sombras Sombras Tem as suas Trevas E com o evangelho É deturbado E ali não há união Não há um amor de Deus Então não pode fazer nada Não pode Mas vamos olhar o Senhor E assim nós vamos trazer Essa passagem Muito preciosa O Senhor falava ali Do amor de Deus Espeçado ali E também o apóstolo Paulo Também Confirmando esse amor Que Deus opera Em nossas vidas E ele ali Começa a manifestar Saudações Todas Milagres E maravilhas Porque o amor de Deus Está ali Reinando naquela igreja Naquela vida Naquele ser Aí Deus começa A operar milagres É uma coisa impressionante Que é isso O apóstolo Paulo Ele vai explicar Direitinho Como é que Deus opera Esse amor Em nossas vidas Ao ponto de Deus Operar milagres E nós ficamos espantados Como é que pode Deus operar milagres Através do amor É porque Quando ele encontra Naquela vida Todos esses dons Em nossas vidas Ele ali Espeça o seu amor Através de uma manifestação De poder Aqui na terra E nós ficamos admirados Como Deus opera milagres Através do amor Ele Em nossas vidas Nós temos que receber O amor de Deus E assim nós vamos Espeçar esse amor Deus opera milagres Muitas vidas vão ser alcançadas Pelo evangelho Os seus familiares Todos os seus queridos Amigos e parentes Vão ser alcançados Pelo evangelho Porque na sua vida Espeça o amor de Deus E as pessoas vão ver ali Deus manifestar esse poder Olha seja dado o nome do Senhor Nós vamos dar o Senhor Pedindo a Ele A sua direção em nossa vida Senhor nosso Deus Nosso Pai O lugar onde Tu possas Deposentar o Teu amor Grandioso Teu dom espiritual Nessas vidas Meu Deus Para que eles possam sentir Esse poder Do evangelho Emanar Vindo do Seu ser E ali operar milagres Milagres em nossas vidas E salvação Vem cura Dela e proteção Faz esse milagre Nessa vida Meu Pai Que o sorriso Meu Pai Que as vezes ali O sorriso de deboche Seja transformado No sorriso Meu Pai De aceitação Do Teu amor Muda esse Sembrante Senhor Que às vezes até De deboche do evangelho Mas que agora Seja de aceitação Do evangelho Pai querido Porque às vezes O coração do homem É duro É duro Ele acha que pode Que faz Que acontece Mas ele não é nada Quando ele desce A tumba fria O que é que ele tem Para oferecer a Deus Se ele não teve Encontro com Deus Na sua vida O que é que ele vai Oferecer a Deus Ele vai encontrar ali A sua condenação eterna E o feminino Ter essa realidade Daquelas pessoas Que tem Deboche A tua palavra Meu Deus Meu Pai querido Em vez de estar ali Aceitando Apoiando Ajudando E glorificando O teu santo nome Está ali Criticando Debochando E quando essa vida Continua nesse caminho Distante Senhor De ti E vai se distanciando Meu Pai querido Não é fácil É preciso que Deus Opere um milagre Nessa vida Para que essas vidas Possam entender Senhor Que o amor de Deus Ele é maior Do que todo ódio No coração Do que toda Desavença Desunião Que existe Em nosso ser Nossas limitações Que esse amor de Deus Possa suplantar Todos esses Pecados Todas essas Desavenças Desuniões Meu Pai Tem de nossas vidas E possa Libertar em nossas vidas O amor de Deus Glória seja Dada o nome do Senhor Por isso Meu Pai Nós pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória seja Dada o nome do Senhor Mas a mensagem Do Evangelho Desse encontro ali Em Marcos Que ele fala Justamente Desse amor Tão precioso Desse amor Tão glorioso Da parte de Deus Que nós recebemos Aqui na Terra É um sobrenatural De Deus Não é uma coisa Maravilhosa Nós recebemos O amor de Deus Nós temos o costume De termos o amor O amor natural O amor que nós recebemos Em nossas vidas Na criação Porque Deus Quando criou O homem Ele disse Que nós teríamos A sua imagem E semelhança Deus fez o homem A nossa imagem E semelhança Então essa imagem E semelhança Do homem De Deus Em nossa vida Essa imagem E semelhança De Deus Em nossa vida Fica em expressão O amor de Deus Fica em expressão O amor de Deus Não pode andar De qualquer jeito Aqui na Terra Não Ah eu só tenho O amor Natural O amor carnal Não existe o amor carnal Existe O amor carnal Desejo Pecaminoso Do homem Pelas coisas Materiais Existe esse tipo de amor Mas eu estou falando Do amor sobrenatural Do amor Do amor Do amor Da glória de Deus Do amor que Deus Ele recebe Do amor que Transpõe barreiras Do amor que Consegue Enfrentar As dificuldades Do amor que Se alega Nas Aficiões Do amor que Consegue Vencer o ódio Do amor que Consegue andar Por caminhos Difícils Mas Glória E ficando O nome do Senhor Do amor Que consegue Vencer Todas as mazelas De nossas vidas Do amor que Mesmo na hora Da dor Do sofrimento Das angústias Goza Se alega Na presença De Deus Eu estou falando Desse amor Que é diferente Do amor Natural Do amor carnal Que muitas vezes As pessoas confundem O amor de Deus Em nossas vidas O amor do mundo O amor pelas coisas Do mundo Leva ao homem A sua morte E destruição Mas o amor Pelas coisas De Deus Leva ao homem A presença E a comunhão Com Deus Então tem coisa maravilhosa Que em nossa vida Nós temos comunhão Com Deus Nós almejarmos O céu Almejarmos Habitarmos Ali na mansão Silêncio Já tem coisa melhor Aqui na terra Que ele a seja Dada Em nome Do senhor Mas aleluca Vamos ver Essa passagem Marcos Marcos capítulo 12 Versículo 28 Aproximaram-se Dê-lhes Onde os Espíritas Deus tinha ouvido Disfrutar E sabendo Que eles tinham Respondido Bem Perguntou-lhes Qual é o primeiro De todos Os mandamentos E Jesus respondeu-lhes O primeiro De todos Os mandamentos É Ouve Israel O Senhor Nosso Deus E o único Senhor Amarás Pois o Senhor Teu Deus De todo O teu coração E de toda Tua alma De todo O teu entendimento E de todas As tuas forças Este é o primeiro Mandamento E o segundo Semelhante A este E Amarás O teu próximo Como a ti mesmo Não há outro Mandamento maior Do que estes Veja a resposta De Jesus Não há outro Mandamento maior Do que este Na graça De Mateus Ele diz Que cumpriu A lei e os profetas Este mandamento Cumpriu A lei e os profetas No livro de Marcos Fala deste Mandamento E é o primeiro Mandamento E é o segundo Semelhante A este Amarás Ao teu próximo Como a ti mesmo E ele conclui Dizendo Não há outro Mandamento maior Do que estes Glória Seja dada O nome Do Senhor Mas é assim O amor De Deus Quando o Senhor Fala aqui Desse amor Que Deus Expressa Através De Ele Nos Presentear Com o amor Do Senhor E Salvador E Salvador Jesus Cristo Na cruz do Carvalho Dispensando a nós Esse amor Tão glorioso E nós recebemos Aqui na terra Uma coisa Sobrenatural De Deus Alguns Intérpretes Dizem Tratar do amor Ágape Do amor Ágape Do amor De Deus Para com o homem Do homem Para com Deus Então esse amor Consegue vencer Barreiras Consegue Nos Dar Uma esperança Uma alegria Nessa vida Uma alegria E a nossa alma Cria fôlego A nossa alma Começa a respirar O nosso espírito Começa a se alegrar Porque o amor De Deus Começou a fazer parte Desse ser tão pequenininho Aqui na terra Que a nossa vida Queridos Mas essa vida Ela tem importância Para Deus Porque ela tem Ela existe Sua morada celestial Para essa vida Que Deus criou Aqui na terra Deus espera Que a nossa vida Ela seja Uma expressão Desse amor Tão glorioso De Deus Na pessoa De Jesus Cristo Então Deus espera De nós Diz Que nós Especemos Esse amor De Ele Em nossas vidas Através de nós Aceitarmos Jesus Cristo É dessa forma Que Ele planta O seu amor Seu dor Estitual Em nossa vida Do amor Sobrenatural De Deus E aí você vai Ver os milagres Acontecer Deus vai operar Milagres Em nossas vidas Em nossos familiares Tudo porque O amor de Deus Está ali Implantado Em nossos Seus Em nossas vidas Aí você vai ver O milagre de Deus Acontecer Você vai ver O apóstolo Paulo foi mais Adiante E Ele explicava Ele explicava ali A respeito Do significado Do amor Em nossas vidas E a nós Recebemos Esse amor Nós vamos ver As dádivas Celestiais Que Deus nos Desconcete Aqui na terra Nós vamos ver Essa passagem Primeira Coríntios Já lemos aqui A passagem De Marcos Deus fala do Primeiro de todos Os mandamentos Ouve Israel Senhor Nosso Deus O único Senhor Amarás Pois O Senhor Teu Deus De todo Teu coração E de toda Tua alma De todo Teu entendimento E de todas As tuas forças Este é o primeiro Mandamento E o segundo Semelhante A este Amarás O Teu Posto Como a ti Mesmo Não há outro Mandamento Maior do que Estes Por que eu digo Isso Porque se não Existe amor Na igreja Não acontece Nada Não acontece Milagre Deus não vai Fazer nada Na sua vida Se não Estiver o amor E plantado Na igreja Em nosso Ser Deus não Pode fazer Nada Tudo isso Que acontece Em nossas vidas O poder Sobrenatural De Deus Acontece Porque Deus Vê ali O amor De Ele Reinar Em nossas vidas Aí Deus Opera milagre Pode ter certeza Disso Deus opera milagre Coisas sobrenaturais Aqui na terra Aí você vai Começar a vencer As barreiras Que existem Nesse Nesse Nossa Natureza Humana E essa Natureza Humana Leva-nos A pecar A nos Distanciar De Deus Mas para você Vencer essa natureza Humana Pecaminosa Você precisa Aceitar Jesus Cristo Para que Ele possa Habitar o Seu Santo Espírito Em nossas vidas Até uma pessoa Me perguntou Mas como é que Deus Pode habitar O Seu Santo Espírito Em nossas vidas Porque Deus é onisciente Deus é onipresente Deus é onipotente Nem o Seu Nem o Seu Aqui na terra Nem o homem Nem os anjos Tem esse poder Só Deus Só Deus Na pessoa do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ele é onipresente É por isso que Ele pode Estar na minha vida Na sua vida E na vida De todos aqueles Que aceitarem Jesus Cristo Porque essa pergunta Foi feita pela pessoa Da religião Achando que o Espírito Santo Era só um E só sendo um Ele não poderia Habitar em todas as pessoas Mas essa pessoa Se esqueceu Que Ele é onipresente Então Ele pode Habitar-se em nossas vidas Pode a seja Dada o nome Do Senhor O Senhor diz Segundo o semelhante A este Amarás o teu posto Como a ti mesmo Meu Deus Se a humanidade Entendesse Esse mandamento Que Jesus Cristo Ah que seria diferente Seria diferente A nossa vida Deus emanar O poder dele Aqui na terra Que coisa maravilhosa As manifestações Sobrenatuais Do poder de Deus Através do Evangelho E você ver os milagres Acontecer em nossas vidas E você ficar Adivindado Como é que pode Acontecer isso Em nossas vidas É por causa Do amor Que está Enferrando na vida Nas nossas vidas O amor de Deus Está enferrando Nas nossas vidas Nós vamos ver Essa passagem Primeira Coríntios E vocês vão entender O que eu estou falando Aqui O apóstolo Paulo Foi mais adiante Quando ele falou Gainte-se É prestação De significado Do amor Em nossas vidas Reinando em nossas vidas Glória seja Dada O nome do Senhor Capítulo 1 1 Coríntios Capítulo 13 A partir do versículo 1 A passagem aqui diz A supremia Excelência da caridade Outros intérpretes Dizem que a supremia Excelência do amor Então caridade Nós podemos entender Que são semelhantes Caridade e amor São semelhantes Então ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse caridade Ou não tivesse amor Seria como metal Que soa Ou como sino Que crime Isso foi o apóstolo Paulo falando Felipe O que acontece Significado do amor Em nossas vidas E ele Explicando aqui Se eu falasse Línguas De homens Dos homens E dos anjos E não tivesse amor Não tivesse caridade Seria como metal Que soa Ou como sino Que crime E nada adiantaria Se eu não tivesse o amor Eu não poderia Operar nada Na minha vida Mesmo que eu falasse A língua dos anjos Ou a língua dos homens Deus não poderia Operar nada Na minha vida Nem na tua vida Nem na tua vida Seria difícil E impossível Deus usar Queridos O seu poder Em nossas vidas Como instrumento Em nossas vidas E ali Deus vai operar Um milagre E ainda Que eu tivesse o dono De profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda Que eu tivesse Toda a fé De maneira tal Que eu transportasse Os montes E não tivesse amor Nada seria E não tivesse amor Nada seria De que adianta Queridos Alguém dizia Ah eu tenho um dom De isso Daquilo outro Eu tenho O dom da fé Eu tenho um dom De isso Daquilo outro Mas não tem amor De que adiantou Todo esse dom Eu não vou operar milagres Eu não vou operar milagres Apesar de você ter Todos esses dons Mas cadê o amor Queridos Cadê o amor de Deus Na tua vida Cadê o amor Expressando na tua vida Glória seja dada O nome do Senhor Se Deus Se você deixar O amor de Deus Expressar na sua vida Você vai ver um milagre Você vai ver um milagre Acontecer Você vai ver as pessoas Ficar admiradas Com o poder do Evangelho Na tua vida As pessoas Não ficarem admiradas Como é que pode Deus operar um milagre Dessa natureza Porque o amor de Deus Tem toda a liberdade Tem toda a liberdade Em nossas vidas Aí Deus Operar um milagre Ainda que eu Destituísse Toda a minha fortuna Para sustento Dos pobres E ainda que eu Entregasse o meu corpo Para ser queimado E não tivesse caridade E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Ainda que eu Distituísse toda A minha fortuna A minha fortuna Para sustento Dos pobres E ainda que eu Entregasse o meu corpo Para ser queimado E não tivesse caridade E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Olha só Já trata o nome Mas como é irmão Que Deus pode expressar O seu amor Na minha vida Na tua vida E você fazer Tudo isso Que o escritório Paulo está aqui Nos revelando Até a nossa fortuna Dar aos pobres Veja o que a força Que o Paulo chegou A expressar E ainda que eu Pegasse meu corpo Para ser queimado E não tivesse caridade Não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Mas o que significa Esse amor de Deus Queridos Não é só o fato De alguém ser caridoso Não